E aí, galera? Olha aí outra vez aqui, dessa vez pra falar de um tema que muitos de vocês já tinham pedido, porém eu tava meio relutante. Por quê? Porque falar de bairro é uma coisa tão subjetiva, porque o que pode ser bom pra mim, pode não ser bom pra você. E outra, eu não acho que aqui na Europa, pelo menos aqui em Valência, não existe bairro ruim. Tem gente que diz, ah, aquele bairro é ruim porque é de muito imigrante. Ué, mas eu sou imigrante. Ah, aquele bairro é ruim porque não sei o quê. Ah, aquele bairro é ruim porque é perigoso. Eu digo, meu amor, a gente que vem do Brasil é perigoso. O que é perigoso pra gente? Ah, é perigoso porque fica um pessoal fumando maconha. Eu digo, oi? Pera aí. É porque você não conhece o meu bairro que eu morei no Brasil. Mas, bom, brincadeiras à parte, vou fazer o vídeo, né? Tô fazendo. Mas não no intuito de dizer que tal bairro é melhor que o outro. Mas que tal bairro é mais acessível pra se morar, que tal bairro... E eu não vou falar de bairro que eu não conheço. Vou falar somente dos bairros que eu já conheço. Porque assim eu posso falar com mais propriedade. Tá bom? Mas antes de falar dos bairros, eu queria pedir pra você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, dá uma curtida e vamos manter esse canal funcionando. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar uma curiosidade pra vocês que foi uma coisa que eu pude observar com esses meus anos aqui de Europa. Diferentemente do Brasil, aqui na Europa existe uma diferença. Aí no Brasil ninguém quer morar perto de centro, né? Por exemplo, na cidade que eu morava, em São Paulo, que eu já fui muito, geralmente as pessoas querem sair perto do centro. Porque centro é Cracolândia, é muito marginal à noite, rola muita droga. Nos centros do Brasil é assim. Então, pare e pense. Na sua cidade, quem é que mora perto do centro? Geralmente as pessoas com menos dinheiro e tal. A Europa é o contrário. A Europa, toda a cidade tem o seu centro antigo, né? A Europa é o velho continente, então tudo muita história, muito histórico. Em Valência passa igual. O bairro do centro, que é o Carmen, geralmente é caro pra se morar. E além de caro, é muito barulhento. Se você gosta de festa, more no Carmen. Mas vamos lá. Vamos começando a falar de bairros que nós, enquanto imigrantes, né? Vamos chegar, vamos descobrir uma cidade, primeiramente dar uma olhada e tal. É melhor a gente morar em bairros que não sejam tão cêntricos, mas que também tenham uma qualidade de vida boa. Beni Maclé, tá? Esse bairro daqui, ó. Beni Maclé, ele fica bem localizado. Ele não é cêntrico, mas ele não fica longe. Aliás, nada aqui em Valência eu acho longe. E é um bairro acessível. Eu já pesquisei que os aluguéis lá são um dos aluguéis mais baratos. Tanto é que quase todo brasileiro que eu conheci, e que eu conheço aqui em Valência, que não são tantos, mas os que eu já conheci, moram ou moraram em Beni Maclé. Porque é um bairro de universidades. As universidades de Valência, muitas estão em Beni Maclé. Então, inclusive, é um bairro que hoje tá meio que de moda. Eles chamam de moda aqui. Tá um bairro meio que de moda, porque muitos bares e tal, e tal, e tal. Então, se você é imigrante, você tá querendo vir alugar um apartamento e tal, ou um quarto, e não quer gastar muito, Beni Maclé. Outra curiosidade que eu falei do centro, mas agora eu vou falar de praia. Aí no Brasil, pelo menos na cidade que eu morei, que é uma cidade de praia, Maceió, quanto mais perto do mar você morasse, mais dinheiro você tinha que ter. Porque, por exemplo, na Ponta Verde, Jatiuca, que são bairros à beira do mar, na cidade que eu morei, em Maceió, eram os apartamentos mais chiques. Que os apartamentos luxuosos ficavam à beira-mar, Valência passa ao contrário. Quem mora na beira do mar, os prédios na beira do mar, que são prédios de marinheiros antigos, eu tô falando na cidade, tá? Nos poeblos não, mas na cidade, nos poeblos também, mas na cidade acontece isso. Os apartamentos que são perto da praia não são tão valorizados, então o aluguel não é tão caro. Eu mesmo adoraria morar nesse bairro que eu vou falar pra vocês, já falando agora, que se chama Cabanal, em espanhol Cabanhal, com o N, o N daqui é Nha, N, Cabanhal, El Cabanhal. Eu tenho uma amiga brasileira que eu conheci, maravilhosa, que ela mora lá, ela adora. Inclusive, ela mora lá e ela conseguiu comprar o apartamento. O apartamento, ela disse que não foi caro, foi financiado. Claro, ela já tem uma estrutura, mora aqui já há algum tempo. E ela conseguiu comprar um apartamento em Cabanhal, que é onde fica a famosa praia de Malva Rosa, Malva Rosa, que no verão é cheio de gente. É uma praia maravilhosa, é a praia mais famosa da cidade. Porém, muito turística, tem muito turista lá no verão. Nunca gosto de ir pra lá, porque é uma praia muito turística, muita gente e muitos bares, enfim. Então, se você quer morar perto da praia, Cabanhal, maravilhoso. Só não é tão perto do centro, fica uns 3, 4 quilômetros do centro. Mas o meio de transporte em Valência é maravilhoso. Eu ainda vou fazer um vídeo falando do meio de transporte em Valência. Então, more perto da praia, se você não quiser gastar. E qualquer região que você morar perto ali da praia, Vou deixar aqui o mapa. Qualquer região que você morar daqui perto da praia, maravilhoso. Aí o povo diz, mas é perigoso. Que perigoso, gente. Perigoso, pelo amor de Deus. Que perigoso. Existe um bairro também, falando de bairros de imigrantes, que eu acho que eu já fui, não acho perigoso. É o Torre Fiel, que é o Torre Fiel em espanhol. Torre Fiel. Torre Fiel é um bairro maravilhoso. É um bairro muito de imigrantes. Não tem nada de mais, tá? Não tem construções bonitas e tal. É um bairro meio antigo. Porém, o aluguel lá é barato. Ele não é tão cêntrico, mas existe ônibus, existe metrô, enfim. E carro aqui também é barato. Tem um vídeo falando dos carros aqui, para o imigrante que está vindo morar. Bom, eu falei de bairros baratos. Agora, vamos falar de bairros não necessariamente caros, mas que são bairros de moda. O bairro que está aqui colado com o meu, eu sempre digo que eu moro em Russafa. Mentira, eu não moro em Russafa, não. Eu moro colado com Russafa. Russafa está aqui, e eu vou falar desse bairro em particular, porque é tão famoso. Aqui está Russafa e eu moro aqui, ó. O que divide é uma avenida. A Pérez e Valeiro, essa avenida daqui, divide o bairro que eu moro. Então, eu moro para cá, eu moro em Helicórtes, ó, Helicórtes, e Russafa está para cá. Para ir para o centro antigo, que é o Carmen, que eu já falei, se passa por Russafa, o que divide é Russafa. Tanto é que, para eu chegar no Carmen, no centro antigo, eu gasto 15 minutos andando, está a 1,5 km. Eu estou super perto, e eu moro em um bairro que não é tão caro. Eu moro em um bairro chamado Helicórtes, né, Helicórtes, e eu acho super cêntrico. Não é colado com centro, graças a Deus, porque eu não gosto de muvuca. É um bairro também super de imigrante, aqui tem muito árabe, tem muito indiano, tem muito paquistanês e tal, e tal, e tal. E é um bairro super tranquilo. Às vezes tem uma confusãozinha com os ritanos, que são os ciganos, né, eles moram aqui pertinho. Tem uma confusãozinha, mas nada que a polícia não resolva. Aqui tudo chama polícia. Então, eu adoro morar nesse bairro. E, bem dizer, eu moro em Russafa. Tá, Russafa está aqui, eu moro aqui. Eu vou para Russafa a 300 metros. Então, se você quer morar em Russafa, sem pagar o valor de Russafa, Helicórtes. Se você quer morar em Russafa, um pouquinho mais caro, mas o que é que tem de mais em Russafa? Russafa é um bairro, um bairro underground. Mas o que é underground? Nem eu sei. Mas eu acho chique essa palavra. Underground. É um bairro, tipo, que todo espanhol, sair do trabalho, vai tomar uma cervejinha em Russafa, porque os bares de Russafa são os melhores bares. Russafa é um bar que vai em todas as tribos, todo mundo vai para Russafa e uma sexta-feira à noite está todo mundo lá, tipo, ah, todo tipo de gente. As pessoas estão lá, gente rica, gente pobre, todo mundo, todo mundo está em Russafa. Russafa é no Carmen, tá? Só que acaba sendo um pouco diferente. Carmen é mais turista. Tipo, Carmen, sem ser época de coronavírus, é só a gente falando vários idiomas, sem nem falar espanhol quase. Já em Russafa, são os espanhóis. Todo espanhol vai para Russafa, porque o melhor restaurante está em Russafa. Então, essa zona daqui, Helicórtes e Russafa, maravilhosa para se morar, né? O Carmen, falando agora do Carmen, é caro, eu acho, pelo menos, o Carmen caro. Acho que não vale muito a pena. E é muito, muita muvuca. É bom para quem gosta de... Porque, assim, vai ser uma discoteca embaixo, boata que ele chama discoteca, uma discoteca embaixo, e em cima vai ser o prédio normal, e você, possivelmente, vai morar embaixo de uma discoteca. Então, ali é muito barulho. Às vezes, não é nem pela discoteca, porque tem aquele negócio na parede, né? Esqueci o nome, vou botar aqui. Tem um negócio na parede, mas é o barulho das pessoas na rua, passando, gritando, é vizinho jogando, às vezes, alguma coisa, reclamando, polícia... É uma baixaria. Mas é ótimo. Bom, então, gente, é isso. Lembrando que eu estou falando dos bairros que eu conheço, né? E que eu indico morar, mas que também é muito válido se você gosta da tranquilidade e você não quer pagar tão caro morar em Pueblo. Eu falei... Pueblo é uma cidade vizinha, né? Eu já falei aqui da Puebla de Farnas. Tem um vídeo falando sobre isso. O Puebla de Farnas é uma cidade pequena que está a 8 quilômetros de Valência, super, hiper, mega perto. De lá da Puebla de Farnas, você vê os prédios de Valência. E eu já tive amigos que moraram lá, hoje não moram mais. E pagavam super barato, pagavam 550 em um apartamento que eu acho super luxuoso, um apartamento com piscina, com tudo. E era três quartos, morava com a família toda. Então, existem outros Pueblos que eu ainda estou em... Eu ia dizer deuda. Estou em dívida com vocês. Vou falar de alguns Pueblos maravilhosos. Um spoiler dos Pueblos é Alboráia, que é um Pueblo, mas que é considerado um bairro porque é colado, colado realmente. Tipo, uma rua que divide Alboráia com Valência. E é um lugar maravilhoso, barato para se morar. Então, eu vou falar de outros Pueblos, mas que os melhores bairros para se morar, na minha opinião, são esses. Mas qualquer bairro que você tiver a oportunidade, venha. Porque não existe esse negócio de bairro ruim aqui, não. A Valência é maravilhosa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.